Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é muito pedido aqui no canal. Desde que eu gravei o vídeo mostrando as minhas comprinhas no AliExpress, lembra? Se você ainda não assistiu, eu deixo linkadinho aqui abaixo. Muita gente, sério, mas muita gente vem me perguntando como faz pra comprar no AliExpress. Porque tenta e não consegue, tem medo de fazer alguma coisa errada, tem dúvidas sobre prazo, sobre se chega tudo certinho, até mesmo pra mexer ele no site, que tem gente que acha um pouco complicado e tal. E eu resolvi gravar um vídeo, então mostrando pra vocês como faz pra comprar no AliExpress. Gente, é super fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu super entendo quem tem dúvidas, porque eu também tinha dúvida. As primeiras compras que eu tentava fazer eu não conseguia e eu ficava decepcionada, assim, sabe? Porque eu tentava e não dava certo e eu deixava pra lá. Sobre prazo é como todo site da China, né gente? Demora até 3 meses. Se não for entregue os produtos, você tem como abrir disputa, que aí você pode ressarcir o seu dinheiro de volta. Os produtos, sim, chegam todos certinhos, tá? É tudo muito bem embaladinho, com plástico bolha. É... Vem pacotinhos, assim, bem legais. Comigo ainda, pelo menos, não deu nenhum problema. Não sei se já teve casos, assim, de pessoas que recebeu o produto quebrado e tal. Mas isso também tem como você mandar pra eles trocarem ou você pedir o reembolso, tá? Tudo tem garantia, é tudo certinho, gente. É só ser meio enrolado porque é do outro lado do mundo, né? E pra você conversar com o fornecedor é tudo em inglês. Então você tem que traduzir todas as frases que você for mandar pra eles. Mas isso o próprio site vai te auxiliando, tá? Igual essa frase aqui, tem que ser em inglês. Ele fala, não pode ser português, tem que ser em inglês. Enfim. Uma coisa também que o pessoal tem muita dúvida, se todos os pedidos são taxados. E, gente, não. Só é taxado pacote grande, sabe? Mas eu, pelo menos, faço sempre assim, pedido de cada fornecedor. Peço um batom em um, peço um rimeão em outro, peço uma coisinha em outro. Até porque eu pesquiso muito e sempre pego no preço mais em conta, gente. Porque a qualidade é a mesma. Se for o mesmo produto, é só você pesquisar bastante até achar o mais em conta. Porque pra quem ainda não tem noção, assim, não tem ideia, o AliExpress é como se fosse um mercado livre aqui pra gente. Então são vários fornecedores avulsos, assim, independentes, que se juntam e vendem em um site só. Entendeu? Então, como chega tudo em pacote pequenininho, tudo separadinho, eu nunca fui taxada. Só pacote grande, que é taxado. Porque aí a alfândega vê que é uma coisa grande e que pode ser mais caro. E veio também, gente, comentar no meu vídeo falando que todos os produtos, por causa da crise, iam ser taxados. Gente, não fui taxada, tá? Bom, gente, então é isso. Pra falar, assim, pra vocês, eu acho que é isso por enquanto. Qualquer dúvida é só me deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, tá? E sempre que vocês forem ter alguma dúvida também, vejam nos comentários se já não tem respondido. Porque eu recebo muita pergunta repetida. Mas é muita pergunta repetida, gente. Então, se você vasculhar ali nos comentários, às vezes alguém já perguntou e eu já respondi. Aí você não precisa ficar perdendo tempo perguntando, entendeu? E agora vou passar aí pra vocês todo o passo a passo de como fazer a compra, tudo certinho. Espero que vocês gostem muito, viu? Tá aqui o AliExpress bonitinho. E, gente, aqui tem muita, mas muita variedade. Hoje em dia o site já tá bem melhor. É todo português, todo bonitinho. Algumas frases ainda vêm tudo torto, mas a gente consegue entender, né? Que é traduzido no Google Tradutor, sabe como fica. E aí tem as categorias aqui do lado, ó. Moda feminina, moda masculina, mamãe e bebê, bolsas, casa e jardim, computador, beleza. E em cada categoria tem mais um monte de abas. Então, gente, é muita opção de coisas pra comprar aqui. Aí vamos lá dar uma olhadinha em beleza e saúde, então, já que é o que a gente adora. Olha lá, maquiagens, pincéis e acessórios. Vamos ver o que tem aqui agora. Aí, gente, no início ele vai aparecer tudo bem bagunçado, tá vendo? Mas é só ir você filtrando o que você quer. Por exemplo, uma coisa que faz muito sucesso aqui no AliExpress são aqueles batons de longa duração. Aí você coloca batom líquido, mate. Já até aparece aqui um monte de opção. Batom líquido, mate. Vai aparecer muita variedade? Mas muita mesmo. E aí com vários valores. O valor já vem em reais, viu? E aí tem lugar que é frete grátis. Outros lugares tem o frete a cobrar também. Mas isso já vem tudo especificado aqui no site certinho, gente. Pode confiar, tá? Eles são corretíssimos. Só que uma coisa. Aqui no AliExpress não tem nada original, viu? Vocês não vão cair nessa, não. Igual tem coisa aqui, ó. Da NYX. Tem coisa da Lime Crime. É tudo réplica. Não é original. Porque daí o pessoal vê aqui as embalagens e vê... Meu Deus! Um batom da Lime Crime. Dez reais. É tudo réplica, gente. Isso não quer dizer que não tenha qualidade. A gente aqui no canal sabe que até as réplicas tem muita boa qualidade aqui no site. Bom, aí vamos supor que quer comprar... Esse batom aqui. Gente, como eu disse, eu sempre procuro o preço mais em conta, tá? A hora que você abre aqui tem o valor em dólar. E aí aqui embaixo já aparece o valor em real. E isso aqui muda todo dia por causa do valor do dólar, viu, gente? Aqui embaixo, ó, já tem todas as opções de cores. E daí vai aparecendo aqui no cantinho a cor que você quer sempre. Aqui embaixo também, ó, se você for puxando, vai ter toda a descrição do produto. O que que é. Tem imagens também. Aí depende do fornecedor, né? Cada fornecedor vai colocar uma coisa. E isso é todo produto, tá, gente? Tanto roupa, coisa pra casa, tudo. Sempre tem a descrição ali com pratinha bem, bem legal. Aí vamos supor que tá... Você vai escolher esse produto aqui. Aí aqui tem a quantidade. E aqui tem a opção comprar agora ou então adicionar no carrinho. Gente, quem faz compra em site sabe como funciona isso. Eu acho que eu não preciso explicar, né? Aí aqui é lá a parte de login. Aqui, entra. Vai abrir essa aba aqui. Eu, como já tenho meu login, é só eu colocar minha senha. Mas se você não tiver, é só criar uma conta grátis. Entrou. Aqui nessa aba tem, ó, o seu AliExpress pra você poder alterar depois os seus dados e coisas afins. Tem aqui todos os seus pedidos que você vai fazendo, né? E daí fica lá se ele já chegou ou se ainda não chegou. Alguns pedidos vêm com o rastreador, vêm com o código de rastrear. Mas a maioria não vem, tá, gente? E coisa da China, ai, gente. Eu nem esquento minha cabeça em rastrear, porque eu sei que vai demorar mesmo. Aí aqui tem mais lista de desejos, lojas favoritas, cupons, pontos e coisas afins, assim, que a maioria dos sites também tem. Aí vamos supor lá. Se você quiser comprar mais coisas, é só você adicionar o carrinho e sair fazendo mais compras. Mas vamos dizer que é só isso que vai comprar, então comprar agora. E vai aparecer os dados, eu não vou mostrar o vídeo. As informações pra envio, né? E aqui sempre vem especificado o seu pedido pra você rever e confirmar se é aquilo mesmo. Vem com a cor que você escolheu aqui certinha. Vem com a quantidade, o preço, ó lá, tempo de entrega de 20 a 60 dias. Vem se é frete gratuito ou se é a cobrar, né, quanto que vai ser cobrado do frete. E aí, fazer o pedido. A gente é redirecionado pra aba de pagamento daí, né? Eu sempre tentava comprar no AliExpress e nunca conseguia. Porque pra você conseguir fazer pedido é com cartão de crédito internacional, tá, gente? E o meu era nacional só. E eu ficava brava porque não dava certo, eu não sabia o que eu tava fazendo errado. Então é isso, se você for fazer com cartão de crédito, ele precisa ser internacional. Eu sempre faço na de boleto. Que é só você colocar o seu CPF e ele já gera o boleto automático, você imprime, vai em casa lotérica ou banco e faz o pagamento. E assim, geralmente no mesmo dia ele já avisa aqui pro site que foi pago o boleto e o pedido já começa a entrar em andamento, tá? Ou então tem opção também de débito online. Mas enfim, gente, é isso, não tem complicação nenhuma, vocês viram? Mas eu entendo quem tenha dúvidas, assim, porque no começo também tinha, né? Mas gente, é super facinho e vale super, super, super a pena. É claro que se o dólar estivesse mais baixo, ia valer mais ainda, né? Bom, e é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, só me deixar aqui nos comentários, tá? Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, me deixa aqui nos comentários. Dê seu like aqui abaixo nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram, porque deu um trabalhinho gravável, viu? Até achar a posição certa aqui, eu tô toda dolorida até agora. E por hoje é isso, muito obrigada por assistir. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!